Bom pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que tá minhas florzinhas aqui. Essa uma aqui eu ainda não mudei ela daqui, mas eu vou ter que mudar porque ela já tá saindo um brotinho ali. Eu paguei R$2,50 há um ano e pouco atrás, vai indo pra dois anos já em novembro, vai fazer dois anos que eu comprei ela. E ela tá aqui até agora, mas eu tô achando muito pouquinho a terra. Esses dias eu falei que eu ia mudar ela, ainda esqueci de mudar. Mas eu tô mostrando pra vocês porque essa uma aqui tá sentindo muito sol e eu acho que eu vou mudar ela desse potinho aqui. Porque essa é uma que eu mudei, ela ficou bonita. Nossa, essa aqui também eu mudei ela, ela tá ribando agora. As duas tão brotadinhas, bonitinhas. Mas essas uma aqui tão feia, então eu acho que elas tão precisando de mudar. Eu não tenho muita experiência comprando, mas eu gosto de flor. Do lugar que eu morei eu tive bastante flor assim, né? Mas só que na época eu tinha tempo de cuidar do meu jardinzinho, agora não tem. E aqui também não tem como plantar, né? Então, pessoal, aquela ali, eu não sei nem o nome delas. Aquela uma ali, ela tava bem grandão, os galhos, não sei se é formigo, o que é que comeu. Mas ela tá assim agora. Mas é, tá precisando de um carinho melhor pra elas, né? Essa aqui tá grandona também, bem bonita. Essa aqui, pessoal, eu ranquei as raízes dela, as bolinhas dela e plantei em outro lugar. E ela nasceu lá, só que ainda ficou uma bolinha. Ela cresceu aqui embaixo da lenha aqui e ainda deu flor, ó, pra vocês verem. Bonitinha. Ela deu flor aqui mesmo embaixo das lenhas, ela deu flor. Ela tá aqui sofrida aqui. Aquela outra ali, a cachorra derrubou ali embaixo e quebrou. Mas ela tá brotando, ó, pra vocês verem. Ela tá brotando, eu vou tirar ela daqui. Vou tirar ela daqui e vou plantar ela de volta, porque, ó, no que ela, é... É, por causa do tempo, ó, ficou podre. Então, eu tenho que mudar. E aqui tem umas hortelãzinhas aqui. Que essas hortelãzinhas é... Um é de tempero e a outra é de chá pra criança. Pra gente também é bom, pra... Relaxante. Olha que belezinha essa florzinha aqui. Que belezinha mais linda. Eu não sei o nome dela, acho... Eu conhecia essa aqui por... É, azedinha. Nós comíamos muito na roça, quando a gente tava junto com a mãe da gente. Ficava catando as folhinhas. Só que na roça, da folha grande aqui, da pequenininha. Acho que é falta de estervo, né? Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo com teus amigos. Comenta aí se vocês acham que essa planta aqui é por causa da terra. Ou é o jeito de me cuidar, que ela tá amareladinha assim. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigada, coração, por vocês estarem aqui me ajudando. E Deus abençoe a todos que estão me acompanhando. E se você não é inscrito no meu canal, ainda se inscreve pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia, tá bom? Beijos e até um próximo vídeo. Ah, pessoal, essa aqui, ó. Parece que tá muita umidade na terra, né? Dá uma impressão. Essa florzinha dela já secou. Vou ter que dar um jeito nela também. Conta pra mim se essa florzinha aqui não gosta muito de umidade. Porque eu acho que eu molhei muito elas. Tá? Beijos.